Esteja batida de limão, minha colega parece que iniciamos o nosso programa, o salvo de insulto, e vamos para o nosso primeiro alô. Alô? Nossa, pelo amor de Deus, me ajuda, eu passo por corrente de arrecadouro, mano, por favor, estamos desesperados. Não, não passe, me lave, pra só. Ah, socorro, por favor, irmão, me ajuda. Minha cidade está tão atacada por zumbis e eu passo, socorro. Essa é fácil, irmão, mas é o seguinte, olha para a sua esquerda, e os sete primeiros amigos que você encontrar, serão o seu time de apocalipse zumbi. E beijo boa noite, amiga. Agora vamos para o nosso último alô. Alô? Quem fala? Ana Flávia. E a gente fica por aqui, mas eu quero dar uma boa noite. Um beijo com uma amiga minha, que eu vejo há muito tempo. Um beijo, meu amor.